só encontrei isso galera tem pessoa que ri até de mim mas vocês não sabem de uma coisa que eu vou falar para vocês isso aqui é dinheiro o dinheiro que você tem no bolso é disso aqui se você achar isso aqui você vende significa vida porque aqui eu achei de graça venda que gera o dinheiro, o dinheiro é comida e comida é vida então galera, você pode até rir de mim mas eu sou muito feliz levar uma vida assim, vai um pássaro eu só quero pagar minhas contas e dar comida aos meus filhos não é meu lindo? não quero que meu filho trabalhe nisso eu trabalho, ele não conversando com vocês mais não? já achei mais não foi meu filho? aí a gente tem um bocado debaixo da terra a gente nem vê então galera a vida é assim sabe? a vida é isso aí sou muito feliz por viver disso aí só peço a você gente que divulgue meus vídeos compartilhe e hoje é domingo vamos embora meu lindo vamos